e meninos e meninas tudo bem eu sou a Lulamper e hoje com uma novidade para vocês você lembra que eu falei que esse ano vai ter muita coisa legal que vocês vão se surpreender então hoje nós vamos fazer essa carteirinha que também pode ser uma bolsinha olha aqui né ela é feita de que gente olha aqui de caixa de leite o material que vai para o lixo e é um material excelente para nós reutilizarmos isso aqui você pode molhar que não tem problema tá porque a prova de que nós podemos molhar é que aqui dentro vem leite tem aquelas caixinhas de suco também né então todo mundo tem casa né essas caixinhas porque todo mundo usa leite né pode ter alguém que tenha alergia a lactose mas certamente não é toda a família né alguém usa né o leite aqui mesmo que use aquele sem lactose geralmente gente que tem que tem alergia né lactose ela evita tomar leite né apesar de já ter o leite né sem lactose mas o bem usado né mais usados são esses mesmos então nós vamos utilizar usar essa caixinha porque olha é uma opção podia das mães eu sei que tem muita gente que não tem máquina né mas tem esse caso e quer fazer gente fica excelente é uma peça maravilhosa para você se presentear dá um presente para tua mãe tá ah eu não vou ter que dar para minha mãe tem sim olha aqui só é usar isso aqui uma caixinha de leite duas caixinhas você faz isso aqui tá bom então agora não tem mais desculpa hein vocês vão ter que usar essa caixinha de qualquer jeito tá porque vocês vão amar olha fica perfeita se não ficasse certamente eu não iria passar isso para vocês e eu vou mostrar exatamente sabe como você chegam nesse resultado aqui tá ok então vamos lá ah deixa eu falar uma coisa pra vocês você que tá aí me assistindo pela primeira vez se inscreva no meu canal eu tenho certeza que você não vai se arrepender eu tô sempre preocupada em fazer o melhor pra vocês sempre quem conhece que está no meu canal já muito tempo sabe disso tá então se inscreva no meu canal não esqueça de ativar o sininho tá isso é muito importante tá para que eu fique gravando os vídeos quando eu vou postar você vai ser você será avisado tá bom então vamos lá bom então eu não vou passar as medidas para vocês porque observe que essas caixinhas de leite apesar de elas serem retangulares elas têm tamanho diferente observe aqui ó essa que é maior ó tá então essa aqui ó é diferente são diferentes então o que nós vamos fazer vou prestar para vocês as medidas que qualquer situação que vocês for usar essas aqui as medidas que vocês vão aumentar são as mesmas que eu vou informar agora vamos lá nós vamos precisar de caixinha de leite do mesmo tamanho se vocês for usar essa vocês têm que usar duas dessa aqui a cola que eu tô usando essa aqui tá essa cola ela é muito boa só que não é uma cola barato essa aqui custou 19 e 80 tá é as pessoas normalmente usa aquela cola instantânea sabe tem outras opções mas eu gosto de usar essa aqui e eu vou usar também a cola essa aqui da da pistolinha porque porque eu não vou ter tempo de esperar secar para mostrar para vocês tá bom mas essa cola que eu não aconselho muito que usa porque ela fica muito grosseira mas eu vou usar de uma forma que eu vou mostrar para vocês que fica até bom tá vão precisar também um pincelzinho isso aqui ó esse pincel aqui ele tem aqui embaixo dois centímetros e meio tarde largura rolinho se quiser dar não tem necessidade tá pode usar só o pincel e eu tô usando aqui aquelas espátulas né pode fazer com a mão também mas eu vou mostrar para vocês eu tô usando essa bandeja aqui só para colocar os materiais quando eu for usando né tá bom então a vamos lá também um paninho desse aqui úmido porque úmido que a sua mão da a gente vai sujando um pouquinho de cola e com esse paninho tá úmido a gente vai tirando assim para trabalhar melhor tá bom qualquer paninho que vocês tiverem aí então vamos pegar aqui eu vou usar nela esse botão imã tá ele é um pouquinho menor de dois centímetros ela a circunferência dele né só que então vocês podem usar também o velcro tá bom eu tô usando isso aqui olha para furar na hora que eu vou colocar o botão imã então vamos lá gente para começar nós vamos cortar abrir essa caixa e vamos cortar assim olha ela já tá lavadinha tá onde por aqui usa essa parte aqui olha aonde tem esse vinco nós vamos só vincar cortar melhor feito isso corta as laterais não ficou certinho depois que cortou já tem uma aqui ó vocês vão colocar esse é uma opção tá que eu tô dando eu como eu faço eu gosto tudo direitinho né eu risco e acerto tudo todas as laterais tá pronto então vamos começar essa aqui é a parte de fora é a parte externa tá a parte de dentro em todas as caixas que vocês for usar vocês vão cortar meio centímetro menor tá por exemplo vocês vão cortar essa parte desse tamanho e a outra você vão cortar meio centímetro daqui meio centímetro aqui meio aqui meio aqui menor é o que eu fiz aqui olha cortei eu cortei cortei meio centímetro menor aí depois que eu cortei eu usei essa tampinha aqui ela tem uma circunferência de oito centímetros marquei dos dois lados e cortei que é para arredondar que esse aqui é a minha tá bom então olha aqui essa parte que tem as letras não pode aparecer e nós estamos usando um tecido fino esse aqui que eu usei eu não coloquei o papel porque o tecido que eu tô usando aqui é brim médio que eu usei e ele cobre ele não aparece essas letras tá então eu peguei essa parte aqui coloquei cola espalhei bem com o pincel eu usei o pincel papel espalhei bem não deixei aquela coisa muito úmida que é para não umedecer muito papel e rasgar coloquei né espalhei bem com a mão e recortei tá e fiz isso aqui só para marcar né as medidas as dobras tá essa aqui a parte interna eu fiz a mesma coisa coloquei o papel tô usando papel craft né agora se você está porque eu tô usando o tecido aqui bem escurinho está usando o tecido com esse chão aqui branco vocês vão ter que usar um papel branco aqui tá porque esse aqui vai aparecer muito escuro tá na hora vocês vão ver esse aqui eu fiz a mesma coisa eu botei o papel craft aqui né fiz igual esse aqui e já encapei a parte de dentro para adiantar o que eu fiz aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu faço olha tá aqui vocês vão cortar o tecido tô usando o tecido de algodão dois centímetros maior tá em todas as laterais e isso aqui é para forrar né a parte externa e essa parte aqui que é a parte da lateral é o mesmo tamanho desse fundo da caixa que vocês estão usando tá é o mesmo tamanho mas por que que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço porque às vezes eu corto vocês também pode cortar aqui para acertar né então vocês vão fazer isso gente olha para encontrar essa essa partezinha aqui a medida dessa partezinha da lateral vocês vão fazer isso olha aqui ó né mediu aqui dá seis centímetros e meio essa largura e mediu dessa dobra para cá nove centímetros certo então a gente já sabe que nós medimos nove por seis e meio né então nós vamos precisar cortar nós vamos aumentar dois centímetros nas laterais também tá então se eu medir aqui seis centímetros e meio eu vou precisar de dez centímetros e meio aqui olha dez centímetros e meio né e se eu medir aqui nove aqui eu vou precisar de onze centímetros então eu peguei um tecido de vinte e dois vinte e dois por dez e meio tá dobrei esse tecido passei cola tá aí tá dobrado ó passei cola e já tá bem durinho que eu já colei tá sempre vai ser assim essas medidas agora vamos lá essa é a parte externa né que a interna nós já fizemos vamos colocar a cola e essa aqui é uma camada generosa viu gente não tem que a outra para colocar o papel não pronto vocês estão vendo para que que serve né o paninho aqui úmido olha já limpei aqui que ficou um pouquinho agora nós vamos fazer isso aqui vamos posicionar ela aqui pronto vamos virar olha vocês podem usar a mão olha ficou bem certinho aqui ou a espátula pronto isso aqui vocês compram em casa de que vende material de construção é bem baratinho e foi um real e agora vamos cortar aqui ó e vamos fazer isso aqui então os picotes tá na parte arredondada vamos começar percebe que o meu pincelzinho tá cortadinho aqui que deu uma quebradinha para ficar menorzinho pronto aqui sim ó fez isso passa aqui nessas pontinhas aqui nas laterais também e vamos fazer isso quem não tiver essa espátula pode fazer assim ó com a mão tá ó e pegar o paninho e limpar a mão tá pronto olha aí e nós já fizemos agora vamos para o outro lado aqui passar aqui nessa parte e aqui do lado também nessa pontinha aqui ficou assim gente olha muito importante só que fica bem redondinho tá as peças bem definida para ficar bonita o trabalho né pronto e deixa aqui um pouquinho agora vamos pegar a parte de dentro vou fazer isso que é a posição aonde que posição que ela vai ficar exatamente essa aqui ó vamos lá vamos lá ficar assim vamos pegar aqui as laterais né essa parte aqui de 2 centímetros e eu falei para vocês que essa aqui tem dois também nas laterais né e dois também aqui na profundidade nós vamos fazer isso aqui ó obedecer essa parte aqui que tem dois centímetros daqui para cá vamos colocar a cola e a parte da dobra fica para cima observe que ela tem que ficar rente aqui vai descendo esse limite aqui tá aqui a mesma coisa olha deixa eu colocar isso aqui olha coloquei esse lado aqui agora vou colocar esse outro olha que essa dobra né é onde nós vamos obedecer esse limite aqui também assim ó tá vamos passar a colinha deixa eu colocar aqui dentro deixa eu colocar aqui dentro que é melhor agora para apoio gente eu vou colocar para dobrar isso aqui eu vou colocar uma caixinha aqui só para dar apoio olha colocar aqui dentro só para dar apoio aqui em cima quando eu for dobrar olha feito isso né aqui nas laterais nós vamos agora fazer isso aqui vamos cortar um pouquinho aqui vamos cortar um pouquinho aqui deixa eu fazer aqui uma coisa cortar aqui aqui ó isso é opcional tá tá eu estou fazendo isso para melhorar o trabalho pronto vamos passar aqui cola vocês viram que eu falei para vocês né que eu vou precisar cola quente porque ela não vai colar imediatamente eu preciso que ela colhe para me mostrar para vocês como vai ficar então o que que eu vou fazer aqui usar a cola quente né um pouco só para prender aqui nessa parte de cima essa cola é tão boa que aqui praticamente já colou ó pronto vou colar o outro lado vou colar o outro lado parte da dobra para cima vou colar o outro lado vou usar novamente essa caixinha aqui para dar um suporte e vamos colar aqui agora colar aqui agora agora vamos posicionar essa parte aqui a parte externa vamos colocar ela aqui no meio assim vamos lá ela tá com um pouquinho dificuldade aqui gente de colar mas ela é muito boa essa cola apesar disso ela cola muito rápido ó ela já tá pegando direitinho já só como aqui é vídeo eu não posso estar esperando muito então vamos fazer isso aqui ó não vamos colar aqui nessa parte de cima e nem essa parte aqui ó mais ou menos uns 3, 4 centímetros vamos fazer isso aqui colocar um pouquinho aqui também observando sempre que a parte arredondada tá pra cá essa aqui tem que ficar igual né tô passando aqui a mão por dentro tá ajeitando aqui das laterais também no fundo deixa eu dar uma coladinha aqui com a cola quente que é pra facilitar mas aqui ainda não tá colado né o que que nós vamos fazer aqui meninas artesanato que coisa que a gente faz é paciência calma tá se alguém ah faz tudo rapidinho já falei pra vocês não fica bom pronto agora eu vou medir aqui centralizar né e vou medir olha aqui eu tenho 17 16 olha eu tô pegando aqui centralizando 16 então vai encontrar o meio aqui eu vou medir 1 centímetro e meio e vou marcar vamos agora colocar essa parte aqui vou medir aqui mas na verdade ele tem que ser medido desse outro lado tá gente pra poder a gente colocar o aqui tem 16 vou medir 8 centímetros aqui tá aqui tem 1 e meio nós vamos colocar isso aqui agora eu vou marcar assim olha eu coloquei essa partezinha de dentro aqui e vou medir aqui olha assim ó eu risquei aqui e aqui tá aí eu vou agora furar gente eu furei aqui sem querer tá essa parte aqui não é pra furar não tá essa aqui de fora é só essa parte de dentro olha mediu né já agora nós vamos colocar mais cola aqui olha isso aqui eu vou arrumar aqui pra não ficar feio mas não fica não isso aqui é vamos fazer isso aqui pegar esse botão e colocar aqui ó deixa eu tentar furar com a tesoura que é até mais fácil pronto e aí vamos colocar isso aqui olha essa partezinha aqui do suporte e vamos puxar isso aqui pro lado isso aqui vocês podem fazer com a tesoura tá tá tô fazendo isso aqui porque é vídeo olha aí meninas como é que ficou meninas e meninos né pronto ficou assim agora vamos fazer isso aqui ó vamos fechar botar as duas pra dentro assim vamos passar um pouquinho de cola aqui pra marcar ó só um pouquinho pronto aí vamos fazer isso tá aqui a marca aí vamos fazer isso aqui ó tá aqui bem no meio vamos colocar essa aqui ó bem ficou marcar marquinha nós vamos colocar aqui e vamos marcar nas laterais pronto vamos furar só essa parte de fora tá então furar essas duas partes que tá marcada né aqui ó deixa eu só reforçar aqui e colocar esse aqui observe que eu só tô pegando essa parte de fora tá porque não pode ficar parte de dentro com o acabamento fica bom vou colocar isso aqui e vamos botar isso aqui pra fora nesse caso eu vou usar a tesoura olha pra amassar bem pronto pronto deu uma batidinha né gente pra ficar bem agora vamos fazer isso né prender aqui um pouquinho pronto meninas a bolsa a bolsinha está pronta só vou deixar secar um pouquinho tá já pra mostrar pra vocês como é que ficou então tá pronta olha ela não tá totalmente ainda secar já não concluiu tem algumas manchinhas mas porque ainda falta secar tá gente mas olha aqui tá perfeita ficou assim dentro olha aqui nas laterais ela tem que concluir bem a secagem agora ela é uma carteira né assim tá uma carteirinha agora você pode fazer uma bolsinha olha essa carteira aqui ela vai o celular né você coloca aqui batom dinheirinho pode fazer também com bolsinho se quiser dentro tem várias opções tá gente agora assim ela é uma uma carteira que pode também ser uma bolsinha olha tem essa corrente aqui eu já comprei ela pronta ela assim do jeito que tá ela mede quarenta e seis centímetros dobradinha assim né então vocês podem fazer isso aqui ó olha como fica linda faz uma uma bolsinha né agora eu a vantagem dessa dessa corrente ser assim porque vocês podem remover mas tem também aquela opção de colocar duas argolinhas aqui do lado para pendurar né e outras tem outras opções estão lá mas eu não quero assim eu quero de outra forma que ela fique menorzinha olha pode fazer isso aqui deixa eu arretar aqui porque tem ímã aqui ela tá pegando no ímã pronto olha gente pode fazer assim também ó só arrumar bem aqui dentro pronto assim ó olha como fica linda né eu vou mostrar essa outra aqui essa outra eu fiz com falei pra vocês né com brim médio né aqui ó também pode colocar ela olha olha gente que linda fica fica muito bonita né olha falar do preço se alguém me perguntar Lu e o preço né gente isso é muito relativo você tem vários sites que vocês podem pegar como referência né e na verdade vem quanto você gastou por exemplo eu aqui onde eu moro os tecidos são mais baratos eu tenho a opção de comprar mais barato agora tem gente que compra esse tecido muito caro então vocês vão ver até para ganhar pelo menos no mínimo 200% tá então gente não é aquela carteira né ou a bolsinha chique mas é uma coisa que vocês vão pro aniversário assim mais simples um shopping um barzinho né gente pode levar isso aqui tá ela pode ir como carteira como eu falei com uma bolsinha também pra ficar linda né e a vantagem ela é feita com caixa de leite você pode molhar a prova disso é que eles vêm com líquido dentro assim como as caixinhas de suco também que a gente vai utilizar né então eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal olha muito obrigada mesmo e eu convido você que está me assistindo pela primeira vez né se inscreva no meu canal tem muita coisa legal e você vai gostar bastante tá obrigada também aqueles que estão compartilhando meus vídeos estão mandando mensagem né nos comentários lembrando que quem tiver interesse nos moldes que eu tenho um grupo Lulamper moldes tem bastante molde a gente lá tá quem tiver interesse nos moldes se inscreva no meu canal não esqueça de ativar o sininho porque toda vez que eu postar um vídeo vocês serão avisados tá e obrigada também que tá vocês estão me seguindo no instagram que estão curtindo minha página Lulamper no facebook tá lembrando que o link do grupo fechado Lulamper moldes está aqui abaixo na descrição do vídeo clique em mostrar mais que lá vai estar o link clique nesse link e peça uma participação que eu aprovo com muito prazer mas não esqueça se inscreva no meu canal tá bom um grande beijo e até o próximo vídeo